Salve, salve galera, beleza? Chegando com mais um vídeo pra vocês, mais um Será Que Roda em PC Fraco? Bom, e esse que é o último vídeo do canal, por sinal já quero desejar um feliz ano a todos os inscritos do canal, ou até mesmo você que estiver chegando agora, que 2023 seja um ano abençoado, repleto de muitas conquistas, realizações, e que possamos estar realizando todos os nossos objetivos para esse próximo ano. E para encerrar, 2022 com chave de ouro, não podia deixar de trazer mais um super clássico, nada mais nada menos que um dos games mais amados do PS2, um game que fez parte da infância de toda uma geração. Estou falando, é claro, de Resident Evil 4. Esse game que já esteve presente aqui no canal, né, mas acabou sendo excluído pelo YouTube, e finalmente ele está de volta. Bom, eu nem preciso dizer que é mais um jogo que vai estar rodando sim em PC Fraco, inclusive vou estar deixando aí os requisitos para vocês estarem vendo. E para não enrolar muito, eu vou direto para o jogo, né, durante a Gameplay eu vou estar falando mais um pouco sobre a história, né, e acredito que poucos saibam. Enfim, bora estar iniciando aqui. Meu joystick já está configurado. Iniciar aqui, botar no normal. E bora lá. Dublado, ó. Lembrando que o jogo está dobrado. Tudo isso eu vou estar deixando no comentário fixado todos os links para estar fazendo, para estar instalando esse game. O mundo inteiro tomou conhecimento das armas conduzidas pela empresa farmacêutica internacional, Umbrella. O vírus brotou em uma pequena cidade nas montanhas. Wreck-O-Seating. Foi um golpe devastador que deu fim à pacífica cidade. Ah, eu vou estar desligando essa luz também, né, só para ficar mais um pouco no clima do jogo. O presidente dos Estados Unidos ordenou um plano de contingência. Continua aqui a gameplay do jogo. Por causa do terror causado à população, o governo americano decidiu decretar a suspensão das atividades da Umbrella. E mais tarde, suas ações caíram. E graças a esses motivos, a Umbrella estava acabada. Resentível 4, dublado e legendado. Eu fui treinado por uma agência secreta seguindo as ordens diretas do presidente. No meu novo cargo, sou encarregado de proteger a família. Cara, essa cena é muito nostálgica, essa cena. Muito mesmo. Quem vê essa cena e não lembra do PS2, não teve infância. Pode ter certeza. Cara, que dublagem top é essa? Que dublagem top é essa, cara? Os caras da Silent FanDub, né, que são a comunidade que dublou esse jogo. Tá, parabéns por esse excelente serviço, né. Esse é uma ordem direta do PS2. Esse é o trabalho. Como muito top mesmo, galera. Eu já azarei esse jogo umas 3 vezes depois da dublagem. Ficou muito bacana mesmo, depois dessa dublagem. O game já era bom, né. Dublado. Fica ainda melhor, com certeza. Lembrando que essa é a versão de 2005. A versão clássica. É essa que eu recomendo para o PC Faco. Quando eu ia me encarregar de proteger a filha do presidente. A sequestraram. Essa é a única razão por eu estar nesta zona rural da Europa. Segundo a inteligência, dados fiéis indicam que uma garota parecida foi vista pelos arredores. Pelo visto, ela foi retida por um grupo ainda não identificado. Quem diria que meu primeiro dia de trabalho seria uma missão de resgate? Ah, que frio. Estou congelando. Deve ser minha imaginação. Desculpa por... La demora. Lá na frente está a vila. Tá legal, pessoal. Eu vou dar uma olhada. Ficaremos aqui no carro. Eu não quero pagar nenhum ticket de estacionamento. Ah, sim. Multas. Boa sorte. Meu Deus, de onde é que vieram esses caras, hein. Tu falou alguma coisa? Leon, espero que possa me escutar. Sou Ingrid Hennigan, seu contato nessa missão. Alto e claro. Sabia que você é mais jovem do que eu esperava. O nome do objetivo é Ashley Graham, não é? Exatamente. É a filha do presidente. Portanto, comporte-se, Leon. Seja lá quem for, vai se arrepender muito de ter raptado a Ashley. Tentarei conseguir umas informações sobre esse grupo. É ótimo. A gente se fala. Até mais. Bom, galera. Eu quero que concluísse aqui as cutscenes. Vou voltar no assunto da versão, né. Como falei, essa aqui é a versão de 2005. É aquela clássica do PS2. Eu falo que é a versão clássica do PS2 por conta que existe uma outra versão. Uma versão Full HD. Uma versão... Uma espécie de remasterizada, né. Uma versão Full HD. Uma versão com os gráficos melhorados. E também, né. Vai sair um remake, né. Dele. Acho que acredito ano que vem. 2023. 2023. Enfim. Com certeza esse remake vai vir pesado. Pesado pra caceta, então. Bom, galera. Teve que pausar aqui o vídeo, né. Tive um probleminha aqui com a luz, né. Caiu aqui por cima de mim. Mas, enfim, né. Bora continuar aqui o vídeo. Ah, com licença, senhor. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto. Que caralho está sabendo aqui? Lárgate, cabrón. Bom, desculpe o incômodo. Ah, com licença. Só papi, assim, que acabe a garota dessa foto. Só rapido. Paira em, é assim. E aí? Não, eu acho que tá. Não, eu acho que tá acontecendo aqui. Olha só esses diálogos, olha só esses diálogos, eu não canso de rasgar elogios para essa dublagem, não canso mesmo, é um profissionalismo incrível. Alguém que talvez nunca jogou, nunca jogou esse jogo, se joga com ele dublado, vai achar que foi a própria produtora do jogo que criou, de tão profissional que ficou esse trabalho, e é um trabalho que é feito gratuito pela Silent FanDub, já tem vídeo aqui no canal onde eu mostro o jogo dublado, inclusive, Vou mostrar o game play do jogo, o que quiser tá, vou tá deixando aí na descrição e no card também pra vocês estarem vendo. Abaixou o outro que não morreu. E bora prosseguir, né? Olha o cachorrinho lá, ó. Quem é que nunca ajuda esse cachorro, hein galera? Se você conhece alguém que não ajuda esse cachorrinho aqui, pode duvidar do caráter dessa pessoa, né? Uh, um florester! o que será que tem um tem um dentro dessa casa se eu não tô enganado e não e não e e para continuar aqui né ou porque tem dois ali ó Esse aqui não morreu Cadê ele? Corre, filha da mãe Morreu não Avisá-la, os demais É aqui, ó Aqui que tem um fala da mãe No meu crânio Não, não pegou Será que não vai pegar? Já me viu, filha da mãe O que é isso? Toma Receba Morreu, morreu não Morre Morre, desgrave É, depois que entrar por essa porta aqui Não tem mais volta Não, isso aqui é pra Os comandos, né, do controle Bom, aqui é pra gente tá vendo, né Tá vendo o que tá acontecendo aqui Ah, o policial lá, ó Eí, cá Eí, cá Eí, cá Onde é que vem, vem um com um carro assim ali ó, deixa ele passar aqui que eu lasco ele. Parou, começaram a arremessar essas porra, calma aí. Porra, aquela da mãe tá abaixo. Isso. Porra, não acredito que eu deixei não. Toma. Coroa desgramenta cara. O bicho desgramenta tirou metade da minha vida, tem uma coisa ali ó. Cara, que ódio que eu tenho desses férias da manhã atirando essas coisinhas. Que ódio que eu tenho disso. Porra, velho galho. Opa, caramba, deu vida. Só uma peste. Vou pegar algumas coisinhas que tiver por aqui. Porra, velho vermelho, pra quê? Olha aí, uma verde. Eita, porra. Eu tenho que se ligar. É tu, né? Fala da mãe, cara. Fala da mãe. Um forasteiro! Um forasteiro! Que um mesmo. Combinar com aquelas... Aquelas vermelhas. couldrem! Eu vou fazer picadinho. Coggio! Entregue! Estranho! Não pegou ele nenhum. Oxe, a galinha correndo. Eu pensei que era... Olha aí. Que diabos é isso? Vamos sair daí, ó Eu nessa brincadeira, o que que eu ia fazendo agora? Oh, de flash? Oh, de flash 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 Oh, de flash